Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, galera, hoje estou trazendo o primeiro episódio... Ah, abre... Aí, ele voltou. Voltou, Gnog? Ih, não sei, galera. Trazendo aqui o novo episódio da série, gravando aqui com o Gnog de novo. É porque eu aumentei o drop de todos os mobs. Os mobs, por isso que tá mais fácil. Enfim, mano, eu vou começar já meu farm, vocês já estão ligados como é que é o nosso farm aqui. Vamos vir aqui, já vamos derrotar esse chucarro aqui rapidinho. Caraca, com o MK12 é muito mais rápido de derrotar, velho. Olha isso, cara. Ele leva como água isso daqui, velho. Ah, ele veio na mão! Droga. Como assim? Não, porque era pra eu ter levado na minha outra espada. Conseguiu fazer a armadura? Opa, mais cap. Como assim a armadura? Ué, armadura de Dima, de Naderite? Ah, eu tenho um monte de armadura, só que eu gosto de ver o modo, tá ligado? Tipo, quando for um torneio eu vou usar a armadura, óbvio. Ah, tá. Caraca, eu não ganhei nada nessa hora aqui. Porque o episódio anterior eu não consegui tirar nada, velho. Eu também não tirei nada nessa hora aqui daqui. Tá bom, pelo menos eu tô com a espadinha da boa. Tá com a espadinha da boa. Lógica, dá pra sobreviver. Pilhagem pega? Não sei, eu não lembro se eu pego a pilhagem. Sua arma. Não, na minha arma não tá pegando pilhagem. Tipo, só pega pilhagem nas bijus e nas missões. Porque eu tirei, tipo, pra essa versão específica, tá ligado? Entendi. Pra pilhagem não ficar tão roubada, assim, comparada às outras. Sim. Mas, rapaziada, lembrando, se você tá gostando dessa série aqui, deixa seu like. O pessoal tá... Todo o pessoal que tá gravando aqui vai tá aqui na descrição. Eu mesmo tô um pouco bolado com o PG ainda, porque ele não botou meado no top 23. Mas, beleza, vamos continuar aqui. É normal, né, PG? Não é verdade? Esse daí é o meu. O cara é ninja, parece do nada, velho. Tô bolado, isso daí. Como é que é o... Ô, mas olha a Adam, que eu tô fazendo a série, a sua Adam, velho. Não, mas fazer sério, fazer sério não é... Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí